Nas mãos do Senhor, quinta-feira, 10 de junho de 2021. Antes de começarmos nossa meditação de hoje, quero pedir o seu like. Ele é muito importante para que muitas pessoas tenham acesso a essa mensagem. Aproveite, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não quero mais chorar. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4 Muitos não acreditam que haverá um mundo onde não teremos a presença de choro, lágrimas por causa da morte. Já imaginou nunca mais chorar pela perda de alguém tão especial? Escrevi meses atrás em uma de nossas meditações sobre a morte, sua origem e seu fim. Não temos dúvidas quanto ao fim da morte, por ocasião do retorno do Senhor Jesus. No texto de hoje, vamos viajar para um novo mundo, totalmente transformado pelo poder de Deus e sob uma condição de vida eterna, sem interrupção alguma, porque a morte não mais existirá. Esse novo mundo já está idealizado por Deus há muito tempo, desde que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso. Deus apresenta o plano da redenção, que traria a libertação da raça humana do pecado e a restauração desse mundo. Hoje, vivemos em um mundo corrompido pelo pecado, Satanás e seus anjos. Vivemos dias de preparação que antecedem nossa entrada na Nova Jerusalém. Ellen White faz o seguinte comentário em suas obras, Meditação Matinal, página 313 e Atos dos Apóstolos, na página 601. A terra é o lugar de preparação para o céu. O tempo passado aqui é o inverno do cristão. Aqui os ventos gelados da aflição sopram sobre nós, e as ondas de angústias rolam contra nós. Mas no futuro próximo, quando Cristo vier, sofrimento e lamentação terão fim para sempre. Então será o veraneio do cristão. Todas as provas terão fim dado, e não haverá mais doença ou morte. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Podemos ter uma visão do futuro, da felicidade no céu. Na Bíblia estão reveladas visões da glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus, e que são uma preciosidade para sua igreja. Pela fé, podemos chegar até o limiar da cidade eterna, e ouvir as afáveis boas-vindas dadas aos que nesta vida cooperaram com Cristo, considerando uma honra sofrer por sua causa. A terra será renovada. Jesus prometeu que os mansos herdarão a terra, embora no presente ela não esteja sob o domínio deles. Semelhantemente, foi prometido que Abraão e sua descendência espiritual seriam herdeiros do mundo. Romanos 4, 13 A palavra grego usada por João para o novo céu e a nova terra é kainós, que significa novo em qualidade. Em outras palavras, o novo céu e a nova terra constituem uma recriação, uma nova formação com elementos existentes, e não uma criação procedente do nada. Está pronto para viver em sua nova morada transformada pelo Criador? Falta pouco tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Não desanime em momento algum. E lembre-se, ele vai enxugar de seus olhos toda a lágrima. Gostou da mensagem de hoje? Espero ter trazido esperança ao seu coração. Vamos orar. Senhor, esperamos com muita expectativa a sua volta e a renovação desse nosso mundo. Queremos uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.